Oi gente, bem-vindos ao meu canal, vamos para o nosso vídeo de hoje, pessoal de ofertas de móveis para cozinha nas americanas espero que gostem pessoal das promoções, se gostarem deixa aquele like e inscrevam-se, muito obrigada pessoal e vamos ao vídeo vamos começar por esse balcão de cozinha pessoal Campinas de 4 portas e uma gaveta branco, estava R$ 414,99 e agora está saindo por R$ 373,49 no Pix e agora gente, vamos conferir as próximas promoções Música 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 E se gostam pessoal de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo, não percam o tempo e inscrevam-se no meu canal ative o sininho para receber as notificações, deixa o like de vocês, muito obrigada gente e vamos conferir as próximas ofertas Música 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 E se gostam de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo, inscreva-se no meu canal que aqui eu sempre compartilho pesquisas de preços, variedades, deixa o like de vocês, muito obrigada e vamos para as próximas ofertas Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E é isso gente que eu pude compartilhar pra vocês. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se gostaram deixa aquele like e inscrevam-se. Muito obrigada e até mais.